Eu vou dar uma cavalgada nele só pra ver se é de raça Ai, ai, hoje a lei já te laça O que me fez virar com essa pegada de louco Sei que tu tá doidinho pela vida, seu gostoso Eu vou dar uma montadinha, montadinha nele Rebolar minha rabeta no colinho bem Dá-lhe, dá-lhe jogadão na cara, bem assim de leve Dá-se ao lado, se prefera eu vou subir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costas Do jeitinho que tu gosta De frente e de costas Olha eu fervendo, fervendo, a temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma no macete, eu vou de ladinho Olha eu fervendo, fervendo, a temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma no macete, eu vou de ladinho Eu vou dar uma cavalgada nele só pra ver se é de raça Ai, ai, hoje a lei já te laça O que me fez virar com essa pegada de louco Sei que tu tá doidinho pela vida, seu gostoso Eu vou dar uma montadinha, montadinha nele Rebolar minha rabeta no colinho bem Dá-lhe, dá-lhe jogadão na cara, bem assim de leve Dá-se ao lado, se prefera eu vou subir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costas Do jeitinho que tu gosta De frente e de costas Olha eu fervendo, fervendo, a temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma no macete, eu vou de ladinho Olha eu fervendo, fervendo, a temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma no macete, eu vou de ladinho You can't You can't